Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar para vocês o último jogo que eu fiz no ano de 2020. O jogo não foi nada bom, eu levei 20 gols, tive muitas dificuldades e eu queria compartilhar elas com vocês hoje. Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí galera, antes de mostrar para vocês o jogo, eu queria falar um pouquinho como é que foi. Esse jogo foi pelo aplicativo Goleiro de Aluguel, fazia muito tempo que eu não jogava pelo aplicativo, né? Então eu resolvi aceitar o jogo, eu não conhecia a quadra onde era o jogo, né? E quando eu chego lá, ela é uma quadra de society extremamente pequena. Ela é como se fosse uma quadra de salão, com grama sintética. Então é super difícil, você que está acostumado a treinar no campo ou jogar em quadras grandes, quando você passa para uma quadra pequena, parece que os chutes, eles vêm todos a queimar roupa. Então eu senti grandes dificuldades, eu senti muita falta de tempo de reação, até porque eu fiquei um bom tempo parado, né? Com o ombro machucado. Então eu tenho treinado muito pouco, em dezembro eu trabalhei bastante, então eu não consegui treinar regularmente e também com a contusão. Tive problemas para a saída de gol, defender bolas mano a mano. A bola vem muito rápida, muito de perto e eu senti muito, tanto que eu levei 20 gols. Foram vários jogos, né? Porque são cerca de 10 minutos cada jogo e a gente jogou ali por cerca de 2 horas. Então vai trocando os times o tempo inteiro, vai trocando entre a um, sai o outro. Um sol assim muito, muito forte, o sol estava terrível. Mas é isso, a gente fez algumas defesas, mas eu tomei muito gol, fiquei muito chateado com o resultado. Eu não estou pronto, eu acho, para jogar um sintético assim tão dinâmico quanto esse. Os caras entravam tocando a bola direto, dentro do gol, e eu não podia fazer nada. Fiquei chateado por ser o último jogo do ano, eu esperava fazer uma partida melhor. Mas é isso pessoal, vamos agora trabalhar, torcer para que em 2021 a gente possa fazer jogos melhores. Certo galera? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like porque ajuda muito aqui o nosso canal. Se inscreve se você não é inscrito e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beleza? Então preparados? Roda o vídeo! Ah, então é bom. Dá sim. Não é cerveja, é água. Não é mesmo. Não é mesmo. E aí Ah Não vou em nada! Devemos pegar o Brasil, para que ele fique. E aí! E aí! E aí! E aí, vai! E aí? Você passou? E aí! E aí! E aí! Ah! 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 Eeey! Ah! 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 Aplausos A gente vai lá. É isso aí! Ah! Ah, dá raio! Isso! Isso! Quero fazer gol! 2, 2 a 1 acabou! O que é a gravidade? Oh, maravilhoso! Eu brinho! Veio! Ficou! Ele vai até a ferramenta! Ele vai ficar levado em 100ml. Certo! Ele vai caindo em 100ml. E grande abraça! Ah, ele vai atacar! O que é que é que é que é que é? Ele vai atacar em 100ml. Doc, belexer!